Ao longo dos últimos anos, plataformas de streaming como a própria Netflix, que se tornou a grande referência nesse segmento, vem roubando os holofotes de grandes estúdios, conseguindo entregar obras de igual ou superior qualidade de diversos gêneros. Desde os mais simples, dos documentários e tramas mais humanas, até grandes odisseias tecnológicas e especiais, que dispendem de extensos e caros efeitos especiais. Já dispondo dos seus próprios mecanismos de distribuição internacional e a própria praticidade que o streaming oferece para fazer com que o conteúdo chegue até o público, obras lançadas exclusivamente em streaming conquistavam cada vez mais o gosto do público e a popularidade de forma acelerada, o que só alimenta ainda mais essa cadeia de conteúdo que fez com que os serviços de streaming decolassem na última década. E ao que tudo indica, tem tudo para continuar expandindo nos próximos anos, se tornando inclusive as grandes potências do entretenimento cinematográfico em um futuro não tão distante. Já faz alguns anos que, principalmente a Netflix, vem fugindo de tramas centradas no eixo Nova York e Los Angeles, e vem expandindo suas produções internacionais. Sucessos como La Casa de Papel e Round 6, até mesmo produções brasileiras como 3% e Sintonia, são a prova de como os serviços de streaming estão preocupados em se adequar aos gostos dos países em que atuam, se adaptando às distintas culturas e vivências de cada povo. Como parte desse programa de expansão, Oxigênio é uma produção de drama barra ficção científica francesa do ano de 2021, que prometia quebrar a abordagem padrão hollywoodiana em filmes desse segmento, trazendo o que havia de melhor no cinema francês, que já há anos é objeto de muita curiosidade e controvérsia entre o público cinéfilo. Contudo, quando Oxigênio finalmente chegou à plataforma, seu resultado foi no mínimo decepcionante, pois apesar de entregar o suspense e a ficção científica, a trama não conseguia inovar em nada, nem mesmo surpreender. Ao acordar em uma cápsula médica criogênica, uma mulher até então, conhecida apenas como Omicron 267, percebe que está presa, sendo mantida viva artificialmente com todas as suas memórias bagunçadas e apagadas, pois não se lembra de nada anteriormente ao seu despertar, e de quebra, está com o suprimento de oxigênio acabando, ficando limitada à companhia da inteligência artificial da cápsula, conhecida como Milo. A protagonista tenta descobrir o que está acontecendo e como teria ido parar ali. Ai Ai explica que a personagem havia sido desperta quando foi constatado o comprometimento do processador de gerador de oxigênio, e que ela continha pouco mais de duas horas de suprimento caso nada fosse feito. Inicialmente, acreditando que estava em um hospital, ela espera, mas quando fica mais claro que ninguém viria ajudá-la, não demora para que o desespero tome conta de suas ações, fazendo-a, inclusive, tentar forçar a abertura da cápsula, o que é negado pela inteligência artificial, que diz precisar de uma senha de administrador para realizar tal operação, o que ela simplesmente não possui e não faz ideia de como conseguir. Ao estabelecer conexão com o mundo exterior, a personagem consegue contatar a polícia, mas logo percebe que as informações estavam sendo ocultadas de si, e que a razão pela qual havia sido internado na cápsula também não estava clara, pois nenhuma doença constava em seu diagnóstico. E, portanto, tal internação nada tinha a ver com a motivação médica, mas algo muito mais sombrio do que isso. Conforme vai conseguindo coletar informações da internet de suas próprias memórias bagunçadas e nada confiáveis, diversas possíveis causas vão sendo apresentadas pela trama, desde uma autointernação forçada para se testar a viabilidade da tecnologia de criogenia, uma possível tentativa de sequestro e assassinato de seu marido Léo, ou mesmo algum tipo de conspiração e testes experimentais promovidos pelo governo francês, que poderiam ter relação com ela própria, visto que era uma doutora em biologia e criogenia. Entretanto, mesmo com tantas hipóteses sendo levantadas, em nenhum momento alguma delas é verdadeiramente sustentada pela trama, e fica limitada propriamente da protagonista, que aos poucos vai cedendo cada vez mais à paranoia e ao desespero, até que por fim, finalmente descobre fazer parte de uma missão espacial secreta com fins de povoamento de um novo planeta, visto que a raça humana que havia ficado na Terra estava comprometida, e que sua própria natureza não era o que pensava ser, pois ao invés de se tratar de Elizabeth Hansen, doutora em criogenia, a personagem nada mais era do que um clone da Elizabeth original, e havia sido enviado nessa missão com um propósito. Embora tal fato só seja revelado mais tarde na trama, desde quando o sistema de oxigênio é comprometido devido à colisão com o asteroide e a protagonista é acordada, sua apresentação ao público remete a um nascimento, pois a personagem se liberta de uma espécie de casuga artificial, o que é uma metáfora para o tempo que havia ficado hibernando até que finalmente pudesse se encontrar em uma nova versão de si mesmo, assim como a Elizabeth original pretendia ao enviar seu clone para viver uma nova vida. A explicação dada para cada missão era de que um vírus conhecido como Omicron havia infectado uma grande parcela da população mundial, causando inúmeras mortes, mas além disso, havia comprometido a capacidade dos seres humanos de se reproduzirem, e portanto, a espécie seria extinta em menos de duas gerações, segundo as projeções matemáticas. Com base nessas informações, clones sem o vírus em seu DNA haviam sido fabricados em massa e enviados para povoar esse planeta, para que assim a espécie humana conseguisse uma segunda chance e pudesse sobreviver na imensidão do espaço. O suspense e o drama da trama se constroem em um primeiro momento muito devido à própria sensação de claustrofobia que a cápsula médica provoca na personagem e na própria audiência, que fica limitada a ângulos de câmera extremamente desconfortáveis. Os ambientes extremamente limpos e esterilizados, assim como na memória de Elizabeth, só aumentam esse senso de urgência médica e distopia biológica, pois desde o princípio, fica evidente que a situação transcendia uma mera falha em uma cápsula médica, e que havia uma razão para a personagem ter sido hibernada compulsoriamente e impossibilitada de sair dali. Com o passar do tempo, com a diminuição do nível do oxigênio e o surgimento de delírios cada vez mais frequentes da personagem, que passa a ter alucinações com os ratos que haviam sido clonados e a perder a noção do tempo, a sensação de urgência fica ainda mais intensa, pois são inúmeros os momentos em que Elizabeth parece perder o contato com a realidade por minutos inteiros e os níveis de oxigênio caem subitamente. O desespero chega mesmo à evidência quando os níveis beiram os 2%, que era o nível crítico para garantir a sobrevivência até quando chegasse ao planeta em questão. Elizabeth cogita por uma vez a abrir a cápsula, mas agora em posse da senha de administrador, para que assim pudesse ter uma morte que, apesar de extremamente angustiante, seria rápida se comparar a asfixia dentro da cápsula. Há um drama paralelo na mente da personagem, quando essa descobre ser um clone da cientista Elizabeth, inclusive conversando com essa em determinado momento da trama, pelo telefone, o que faz a protagonista alternar entre a revolta por um simples objeto de estudo e a vontade de morrer pela rebeldia e o esforço para contornar os protocolos da cápsula. No entanto, tal drama é logo abandonado, pois Elizabeth, apesar de saber se tratar de um clone, logo abandona tal pensamento e abraça as memórias que possuía e a missão que havia recebido da Elizabeth original, renegando assim qualquer questão de existência mais profunda que a trama poderia apresentar, pois isso tudo é deixado de lado em função de retratar os esforços pela sobrevivência da personagem. Muito criticado desde o seu lançamento, Oxigênio se debruça em uma trama que, embora apresente potencial e desperte muita curiosidade, não apresenta nenhum conteúdo original e nenhuma reveravolta impactante. As inúmeras revelações sobre a paciência e a missão ao longo da trama não provocam impacto algum, pois a protagonista e o próprio contexto carecem de desenvolvimento, não despertando assim empatia alguma por sua jornada. Sua morte, suas ações e sua própria existência ficam recheadas de artificialidade e sensação de que são pobres em valor, porque a própria personagem parece se sentir dessa forma, aceitando a morte em dados momentos como se fosse um destino merecido para um simples clone fracassado. A própria gestão do Oxigênio na cápsula, que é de longe o ponto mais alto da narrativa e que é carregada explicitamente no título, acaba se tornando inverossímil no terceiro ato, pois fica evidente que o nível só abaixa rapidamente quando é conveniente para o roteiro, assim como a solução estava à disposição da inteligência artificial o tempo todo, apenas esperando para ser sugerida pela protagonista. É perceptível que há boas intenções da equipe de produção do projeto, que esperava trazer uma trama mais psicológica e introspectiva, aliada a um contexto espacial e monumental. Mas tal casamento não funciona. Mesmo empregando tantos elementos de ficção científica e uma drama paralisante, no fim, Oxigênio permanece em um limbo entre os dois gêneros, não entregando nenhum, nem outro. Essa inverossemelhança fica ainda mais evidente pela forma com que o filme todo entrega uma trama pessimista, que vai inclusive se tornando mais sombria ao seu avançar, mas no fim, subitamente gira a chave para um final feliz, o que compromete tudo que o roteiro havia construído até então. Mesmo com tanto potencial, Oxigênio falha em quase todas as suas aspirações, e o que poderia até mesmo ter se tornado uma franquia, acabou por se tornar um dos maiores prejuízos na história recente da Netflix. Cliquez. 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 Legenda Adriana Zanotto